Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e se você está aqui, você não está por acaso. Bem, nesse curso nós faremos a correção interpretativa do Enem 2016. Estaremos trabalhando todas as questões referentes à competência de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, conhecimentos pertinentes à filosofia, geografia, história e sociologia. Se você está aqui, muito obrigado e mãos à obra! Questão ligada à disciplina de História do Brasil. Vamos à leitura do enunciado? A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como as vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é típico da região. Esse texto foi extraído do livro Dinâmicas e Assimetrias Afroatlânticas, a Agência Feminina e Representações em Mudança na Guiné, séculos XIX e XX. Bem, conforme a análise do texto, nós temos aqui a seguinte pergunta. A. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante nas cidades no Brasil escravista dos séculos XVIII e XIX que se observa pela A. Restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes Convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio C. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos D. D. Dissolução dos hábitos culturais trazidos no continente de origem dos escravizados E. Entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano Então, pausa o slide e tente resolver essa questão Pois bem, vamos à resolução Para que você possa alcançar a melhor resposta, é necessário você compreender as relações do Brasil escravista Bem, além dos escravos convencionais, aqueles que trabalhavam nas propriedades Existia os chamados escravos de ganho Eram os escravos que trabalhavam em atividades urbanas Existia uma figura muito comum no Brasil urbano escravista Lá nos séculos 18 e 19 nas cidades Que eram as chamadas negras do tabuleiro Que eram mulheres que eram vendedoras ambulantes Então, elas vendiam uma infinidade de produtos Principalmente produtos alimentícios Dentre as alternativas corretas A alternativa correta é a C Presença de mulheres negras no comércio de rua De diversos produtos e alimentos Então, certamente A. Está errada porque Não existia restrição Porque o escravo Ele trabalhava Nas atividades comerciais Ou atividades diversas E o seu lucro Era destinado Ao seu proprietário B. Convivência entre homens e mulheres livres De diversas origens no pequeno comércio Isso aí até existia Só que, porém O enfoque do texto É justamente a presença de mulheres Dentro da atividade comercial Ou seja, das mulheres negras D. Dissolução dos hábitos culturais Trazidos do continente de origem Pelos escravizados Bem, houve a dissolução Só que, porém, grande parte da cultura africana em si Ela foi preservada Tanto que, se nós analisamos Sociedade brasileira hoje Nós podemos observar a presença de vários elementos Da cultura africana Que se mantém vivos E foram inseridos na cultura brasileira E aí, entrada de imigrantes portugueses Nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano Bem, sobre essa questão Pode ter até acontecido Como aconteceu Principalmente Durante o Brasil Império Só que Essa questão Ela não está coerente com o enunciado do texto E não está coerente Também com a pergunta em questão Porque o enfoque da questão É sobre a abordagem realizada pelo autor Sobre a vida social da África Ocidental E do papel relevante das mulheres Nas atividades comerciais E a alternativa E está focando Principalmente nos portugueses A resposta correta Deve estar ligada com Presença de mulheres negras E comércio Mobilidade E empreendedorismo Então é por isso que a alternativa C Está correta Obrigado pela atenção Ok? Obrigado por assistir